Cada vez que eu penso em você Dói lembrar tanto o amor que eu te dei Teu amor que um dia foi meu Hoje eu não sei Quando o dia amanhece eu sinto Que você ainda está nesta cama E em mim a emoção se derrama Choro por ti Se não fosse por esta canção Já teria morrido de amor Mas eu tenho a estranha ilusão Que me escute e volte pra mim Mais de mil vezes cantarei Porque não morre esta ilusão E eu estou seguro que Escutará seu coração Mais de mil vezes cantarei Porque não morre esta ilusão E eu estou seguro que Escutará seu coração O seu coração Cada vez que eu penso em você Dói lembrar tanto o amor que eu te dei Teu amor que um dia foi meu Hoje eu não sei Quando o dia amanhece Eu sinto que você ainda está nesta cama E em mim a emoção se derrama Choro por ti Se não fosse por esta canção Já teria morrido de amor Mas eu tenho a estranha ilusão Mas eu tenho a estranha ilusão Que me escute e volte pra mim Mais de mil vezes cantarei Porque não morre esta ilusão E eu estou seguro que E eu estou seguro que Escutará seu coração Mais de mil vezes cantarei Porque não morre esta ilusão E eu estou seguro que Escutará seu coração O seu coração